É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão A partir de agora, um sacode vai começar Eu sou o mestre dos mais Toma que Toma que Toma Que Toma 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 Tompa Toma 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 Pode empinar que eu vou botar até gozar Pode empinar que eu vou botar até gozar Pode empinar que eu vou botar até gozar Toma que toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Pode empinar que eu vou botar até gozar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL